E nós voltamos ao vivo ao palanque presidencial na esplanada dos ministérios. O repórter Ricardo Carandina acompanhou de lá todo o desfile e tem mais informações. Olá Carandina. Olha Lúcia, a presidenta Dilma Rousseff já deixou aqui a esplanada dos ministérios e foi muito aplaudida pelas pessoas que assistiram ao desfile da arquibancada aqui perto do palanque das autoridades. Desfile que este ano teve como tema Brasil, um país de oportunidades. E ontem no pronunciamento que fez em cadeia nacional de rádio e televisão pelo Dia da Pátria, a presidenta Dilma Rousseff anunciou uma redução nas tarifas de energia elétrica. Isso significa que a conta de luz das residências vai ficar, em média, 16% mais barata e a das empresas, a do setor produtivo, até 28% mais baratas. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, o objetivo dessa medida é estimular a produção e fazer baixar o preço dos produtos. Assim, os consumidores vão poder comprar mais e a indústria produzir mais. Isso também, segundo a presidenta, vai estimular as exportações brasileiras. A presidenta disse ainda no pronunciamento que o Brasil vive um excelente momento econômico e que as perspectivas para o futuro também são excelentes. Bem, a repórter Carolina Monteiro tem outras informações sobre o desfile aqui na esplanada dos ministérios. Carolina. Ricardo, esplanada lotada, mais de 30 mil pessoas acompanharam o desfile de 7 de setembro e eu estou aqui com uma família que viu desde o início todo o desfile. Eu converso agora com a Deidia e eu queria que você me falasse como é que foi assistir esse desfile inteiro. Olha, foi muito bom. Pena que eu acho que eles deveriam ter liberado as arquibancadas, porque do lado direito estava vazio e as pessoas com as crianças no sol. Eu acho que faltou essa disponibilidade. Mas o desfile em si, assim, emocionou? Muito, muito. Principalmente a cavalaria, né, que eu gosto mais. Gosta mais. Agora eu vou conversar com o marido dela, o Eder. Queria que você me falasse o que você mais gostou do desfile. Eu gostei da Esquadrilha da Fumaça, foi muito bonito, né, o coração que eles fizeram para toda a população, que foi muito bonito. E você, Pabllo, o que você mais gostou do desfile? Dos cavalos. Dos cavalos? E você, Camila, o que você mais gostou de ver aqui no desfile hoje? Da Esquadrilha da Fumaça e também dos bombeiros, dos policiais, da cavalaria. Então, por que é importante trazer a família toda para cá para assistir o desfile? Ah, é o dia da independência, né, esse momento é importante para a gente compartilhar com os nossos filhos, né, e participar do evento aqui, para a gente, a gente que engrandece o evento, né. Muito obrigada. E é isso, gente, do lado de cá, do gramado da Esplanada, muita gente ainda está aqui, depois de ter assistido a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, de ter visto o desfile de 7 de setembro. E devem continuar por aqui porque também tem muita barraquinha, tem muita coisa acontecendo por aqui ainda, as pessoas vão ficar aqui ainda para poder aproveitar esse dia ensolarado aqui em Brasília, a previsão é de máxima até de 29 graus, então, assim, todo mundo com boné, bebendo muita água, se cuidando, e esse foi o nosso desfile de 7 de setembro. Música Música Legenda Adriana Zanotto